Pessoal, primeira aula de sistematização, vou ver isso aqui para ligar com a gente para acabar com o contato. Então, antes de começar a falar de evidência e testes de cotas especificamente, com um sinal dos tempos atuais no Brasil, a gente vai fazer um pequeno preâmbulo com esse título aí. Sim, nós estamos buscando educar nomes conscientes que vieram mudar a realidade. Por conta de que a gente vai fazer esse preâmbulo? Não sei se vocês ouviram falar desse movimento, o Movimento Escola Sem Partido. Tem vários projetos de lei tramitando, promovidos por esse movimento a nível municipal, estadual, federal, tanto na Câmara dos Deputados Federales como na Câmara do Senado. Tem inclusive uma enquete no Senado agora para as pessoas votarem a favor ou contra esse projeto. É a enquete que teve mais gente votando na história do site de participação cidadã do Senado, que é o E-Cidadania. No momento, a última vez que eu olhei os votos contra o projeto, vamos ganhando com 9 mil dos votos a favor do projeto. E o projeto propõe uma crítica a isso também, entre aspas, né? As nossas escolas estão vazias de professores, refletas de doclinadores. Há um exército militando nas salas de aula, uma fã constante para mudar a realidade e para formar alunos conscientes. Vou fazer com uma enquete rápida entre vocês. Quem acha que a educação deve formar alunos conscientes que queiram mudar a realidade, levanta o braço. Quem acha que a educação não deve formar alunos conscientes que queiram mudar a realidade, levanta o braço. Ninguém pode levantar à vontade, se não tiver essa ideia. Abstenções, teve alguma? Então, temos unanimidade na sala, achando um pouco estranho a defesa de uma educação que não seja para formar alunos conscientes que queiram mudar a realidade. No entanto, tem uma quantidade grande de pais, familiares, responsáveis por alunos e alunos por aí, preocupados com uma proposta como essa. Eu não vou me estender muito sobre isso, sobre a proposta em si. Só dizer para vocês que o origem de vários projetos de lei já foram aprovados em algumas cidades, como Santa Cruz do Monte Castelo do Paraná e Picuí na Paraíba. Foi aprovado no estado de Alagoas, mas depois o governador de Alagoas revogou o projeto, o considerado inconstitucional. A mídia até prestaram esses projetos aí, sim, que eles proíbeam os professores de discutir em política e sala de aula. Mas é um pouco mais do que isso. Os projetos, eles sempre têm um artigo propondo nisso, proibir a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Eu acho mais engraçado que se aplica o ensino superior, né? Para a maioria de vocês aqui, eu não preciso perguntar nada sobre os pais responsáveis de vocês. Vocês têm mais de 18 anos de idade. Então, eu acho que isso mostra um pouco se as pessoas não entendem muito do contexto educacional sobre o qual elas estão tentando legislar. E, basicamente, se eu for agora pensar em tudo que poderia estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos seus pais ou dos seus responsáveis, eu provavelmente não vou poder falar sobre assunto algum, né? E qualquer coisa que pode estar, eu tenho que fazer um ensino individualizado, né? Sentar com cada um de vocês, perguntar quais são as convicções morais, religiosas da família. Então, eu vou fazer um ensino individual para cada um, para evitar conflitar com o que tem se proposto. Eu não vou me estender mais sobre isso. Vocês precisam se informar sobre isso, né? Uma boa fonte é aquela ali, o Movimento Liberdade para Educar. Outra boa fonte é acessá-la no site do próprio projeto Escola Sem Partido e ler as propostas que eles ali têm. Basta botar no Google a Escola Sem Partido, o que vocês acham. E, se vocês quiserem participar como cidadão, vocês têm essa enquete no Senado. Está ali o endereço, mas é só entrar no Google, botar é cidadania, Escola Sem Partido, o que vocês acham também. Ou, às vezes, só botar é cidadania mesmo, como é o projeto que tem mais participação, ele aparece logo na lista do Google, tá? Aí vocês podem lá se informar sobre o que esse projeto está propondo. Eu também fiz uma fala no Congresso da UF, que está no canal do nosso laboratório no YouTube. É só botar na Charbel, ou na Escola Sem Partido, o que vocês acham. Mas também dá uma série de argumentos. Mas aqui eu quero, na verdade, focar em aquecer e dizer assim, nós estamos buscando fazer o que vocês, por unanimidade, acabaram de levantar a mão e dizer para mim assim, não, isso é o que a gente quer que você faça, viu? Educar pessoas conscientes que queiram mudar a realidade. Então, a gente está querendo fazer isso mesmo, não temos nenhuma vergonha de dizer isso. Felizmente, nós estamos sozinhos, né? Acabou de sair, ano passado, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, publicada pela ONU, da qual participaram todos os países que participam da ONU, acho que atualmente são todos os países do mundo, exceto a Coreia do Norte. Todos os países assinaram um documento propondo 17 objetivos para transformar o mundo, né? Porque, afinal de contas, o mundo está uma maravilha, né? Nós não precisamos transformá-lo, né? Alguém aqui acha que o mundo está uma maravilha? Alguém acha que a gente não precisa mudar o mundo? Ninguém acha isso, né? É estranho que tem, num momento, 176 mil brasileiros que acham que a gente não deve educar as pessoas para mudarem o mundo, né? E é quem está votando a favor do projeto lá no Senado. Se a gente pega os objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, a gente vê várias coisas que sinalizam na direção de transformações que esse movimento é contra, mas vocês podem lá ver o ideário desse movimento no site deles. Combate à pobreza, combate à fome, busca de boa saúde e bem-estar, busca de educação de qualidade, igualdade de gênero, e lá no site deles dizem que é ideologia de gênero, e tem uma imagem que eles mostram o que é educação para igualdade de gênero, né? É uma professora com estrela do PT vomitando na cabeça de um aluno dizendo sexo, 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 né? Qualquer pessoa que já pensou um pouco mais sobre igualdade de gênero sabe que é isso, né? E assim vão vários outros objetivos, eu vou revisar todos aqui, vocês podem entrar lá e é só botar a agenda do Desenvolvimento Sustentável, vocês acham isso na ONU. Então a gente tem confusões importantes acontecendo entre esses brasileiros que acham que formar alunos conscientes para tentarem mudar o mundo é uma coisa inaceitável, tipo doutrinação, que assim eles estão confundindo doutrinação ideológica com dimensão política na educação. Não existe educação que não tenha dimensão política. Até porque não tem neutralidade, ninguém é neutro. Eu jamais posso falar, se chegar para vocês e dizer, olha, eu estou dando aula aqui de uma posição neutra. Para cada assunto, eu, lei também, a gente vai tentar mostrar diversos lados, mas evidentemente a gente fala desde onde a gente está falando, desde as nossas posições. A única coisa que eu não posso fazer para vocês é pretender que a minha posição não seja a minha posição. Eu devo explicitar ao dizer certas coisas que são controvérsias, que não são consensos, que eu estou falando desde da minha posição. E a coisa mais política que tem é fingir que é neutro. Essa é a decisão mais política que tem. Quando você finge que você é neutro, você doutrina silenciosamente as pessoas. Por isso, muitos críticos desse movimento, entre os quais eu me incluo, têm dito que esse movimento é a favor da doutrinação. Só que é a doutrinação silenciosa na direção que eles querem. Algo que se pretende é neutro é essa agenda que eles estão assumindo. A gente não é neutro. A disciplina de Evolução do Pensamento Científico discute dimensões sociais e políticas da ciência, porque não tem como discutir ciência na nossa compreensão sem enfrentar esse dilema da ciência atual, atual e desde sempre, desde quando começou, e a gente está representando aqui por essa figura da mitologia grega, que é a face de Xano, que é o modelo dos dois lados. De um lado, a ciência, como ela está ligada ao Estado moderno desde a sua origem, ela é um dos fatores de manutenção do Estado das coisas. A ciência é um fator de manutenção do mundo como ele está. Mas, ao mesmo tempo, a ciência tem sido e continua sendo uma das maiores fontes pela transformação do mundo. Ela também leva à mudança do Estado de coisas. A ciência é complicada. Ela não é uma coisa simples em que eu dizendo frases do tipo simples a ciência é boa, a ciência é ruim, a ciência é revolucionária, a ciência é conservadora. Dizendo essas frases simples, eu não vou conseguir capturar o que é a ciência. A ciência é muito mais cheia de dilemas do que a gente imagina. É a mesma ciência que produziu os defensivos agrícolas que estão por trás da contaminação dos oceanos do planeta e é a mesma ciência que detém o conhecimento necessário e já uso para eliminar a contaminação dos oceanos do planeta. É a mesma ciência. Então, a gente vai sempre estar falando de dimensão social, de dimensão política, e a gente nunca vai pretender ser neutro. A gente vai sempre estar falando de alguma posição. O que a gente acha também é que a educação não é só falar de conhecimento. É falar também de valores, é falar de práticas e é falar de atitudes. A gente se inspira no modelo para construir a nossa prática pedagógica, que é o modelo KVP, proposto por esse pesquisador francês, Pierre Clemant, que diz o seguinte, olha, as pessoas têm na cabeça concepções que não são puro conhecimento, mas são interações de conhecimento dos valores e práticas sociais. Portanto, tudo aquilo que a gente acha que é puro e simplesmente conhecimento tem uma dimensão valorativa e tem uma dimensão de prática. Qualquer coisa que tenha uma dimensão valorativa e de prática não pode ser dissociada de uma dimensão política. E uma reflexão sobre quais são as práticas, quais são os valores que nós estamos colocando em jogo ao interagir na sociedade. A gente também aborda os conteúdos da disciplina salientando as dimensões conceitual desses conteúdos, atitudinal e procedimental. A gente pode chamar de dimensões CPA. Então a gente vai sempre tentar combinar uma discussão conceitual, uma discussão de atitudes, uma discussão de procedimentos, e quando formos bem-sucedidos, essas coisas vão casar umas com as outras. Nem sempre a gente é bem-sucedido com isso. Então a gente sempre vai tentar trabalhar com essas dimensões e ao trazer a ideia de atitudes, eu trago a ideia de valores, eu estou envolvido de novo com a dimensão política da educação. Eu vou ter que trabalhar com o saber teórico e sistemológico, com a compreensão de conceitos e princípios teóricos, com a aprendizagem de evidências, com o fazer prático e metodológico, a gente usa o PBL muito por conta disso, pelo exercício de procedimentos e ações práticas que vocês exercitam no PBL. Mas também a gente quer trabalhar o modo como vocês são, o caráter axiológico e ético da aprendizagem. Na nossa visão, aprender não é ter um banco de frases na cabeça, aprender a se tornar uma pessoa diferente. A gente vai achar que a gente teve sucesso se vocês saírem da disciplina e disseram assim, eu não sou mais a mesma pessoa. Aí a gente teve sucesso. Se não, a gente não teve sucesso. Então, é uma ideia de transformar as pessoas, de fato, em mudar as pessoas. Então, na resposta da grande preocupação do movimento de escola simpatia, a gente quer mesmo formar um conceito que queira mudar a realidade, mas não quer doutrinar ninguém. Mas para isso, a gente tem que pensar um pouco o que é doutrinação. Doutrinação é um termo, aliás, que esses caras não definem. Mas doutrinação é uma coisa óbvia, todo mundo sabe o que é. Então, doutrinação é isso aqui. A definição da Wikipédia, quer dizer, não tem uma fonte muito estrutura, né? Então, o processo, quem usei a Wikipédia, o prático é isso mesmo, acho que está correto. É um processo de imputir ideias, atitudes, valores, distintas da educação, porque se espera que a pessoa doutrinada não questione ou analise criticamente a doutrina que está sendo ensinada. Distinto de educação. É a primeira coisa que os caras falam, né? Doutrinação é uma coisa, educação é outra. Então, a gente quer muito que vocês questionem, debatem, analisem criticamente o que a gente estiver dizendo. A gente quer que vocês levantem a mão e questionem. Levantem a mão e debatem. Levantem a mão e digam. Eu acho que vocês estão errados. Só digam para a gente por que vocês acham que a gente está errado. Para a gente poder discutir. Tem um argumento para a gente discutir. Então, se qualquer um de vocês se incomodarem por um segundo que seja, com a possibilidade de que estão sendo doutrinados, levantem a mão, pelo amor de Deus, não hesitem em colocar as discussões em sala de aula. Isso é o direito de vocês. A gente espera não doutrinar vocês. A gente se planeja para não doutrinar. Se acharem que isso está acontecendo, vocês têm que questionar. Porque se a gente fizer isso, a gente tem que fazer o contrário do que é a educação. E evidentemente, a gente não quer fazer isso. Não é para isso que a gente clara. A gente quer educar as pessoas. Certo? Então, isso foi o nosso preâmbulo. Alguma dúvida sobre o preâmbulo? O nosso preâmbulo é o nosso preâmbulo. O nosso preâmbulo é o nosso preâmbulo. Questões, pessoal? Perguntas? Estarecimento? A primeira vez na minha carreira é que eu faço esse preâmbulo. Nunca achei que ele seria necessário. O mundo está falando de estranho. Então, o nosso procedimento, tá? Pessoal, vamos começar a falar. Quanto vai vocês interromperem e perguntarem melhor. Eu, geralmente, como... Como eu encadei os argumentos meio longos, geralmente vou pedir para vocês esperarem um pouco para eu fechar o argumento. Mas, assim que eu fechar, eu passo a palavra para vocês. Gente, se a gente discutir demais, não der tempo de dar conta de tudo que eu estou agrandando, a gente dá um jeito. Então, a gente inventa aí, ou pega um tempo de aula, ou deixa para lá, bota o slide, vocês olham. Então, não se preocupe muito com o tempo. O importante é vocês compreenderem as coisas. Vocês acabaram de discutir o problema de evidência e teste de hipótese. Isso se respeita a um dos problemas centrais da força da ciência, que é o problema da confirmação. Então, a gente espera que as afirmações que a gente aceita sobre o mundo e vieram da ciência sejam afirmações confirmadas pela ciência. Só que a palavra confirmar é uma palavra que tem muitos significados. Alguns deles são aceitáveis à luz do que a gente sabe sobre ciência hoje, outros não. Então, a gente precisa discutir esse problema para distinguir o que a gente pode exatamente dizer quando a gente fala que uma hipótese, uma teoria, um modelo foi confirmada. E, para começar, vamos olhar isso aqui. um conjunto ali de coisas. O que vocês estão vendo ali? Valeu. Pegadas. E aí, são pegadas de um bicho só, será? Não. Não? Você acha que são quantos bichos? Agora, por que é bicho? Inclusive, você já dizia que é bicho, né? Só pode ser bicho? E o que aconteceu aqui? O que vocês acham que aconteceu ali? Uma o quê? Fala. Uma dança. Uma dança. Uma briga, alguém falou. O que mais? Pode ser uma dança. Aconteceu uma dança de corte, né? Percebam que a gente tem uma grande dúvida sobre o que isso aqui realmente quer dizer, né? Isso é um dado do mundo. Eu podia ter andado andando numa praia e encontrar isso aqui, né? E a gente pode começar a imaginar como é difícil você olhar esses dados que estão ali na nossa experiência, na nossa relação com o mundo e dizer o que aconteceu ali realmente. Ou aqui. Um conjunto de dados um pouquinho diferente, né? O que será que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu ali? Nenhuma palpite? Se encontraram. Se encontraram, o que aconteceu? O que aconteceu? Um se achou e foi embora. Um pode ser incumbido pelo outro, né? Dá pra ver a gente pegar do quê, Térsia? Você tá vendo isso aqui que ele correu? Pegaram isso pela hora. Ah, porque a pegada se passa mais aqui. Olha só. E ali, ó. As pegadas são mais curtas e parece que tá mais difícil. Então, a gente provavelmente está na região do bicho. Pegou o outro bicho, tá levando o bicho. Uma nota que a gente podia ter inúmeras interpretações à luz disso, né? E a gente tem um conjunto de observações aqui. E o problema, eu só fiz esse preâmbulo pra gente começar a imaginar como é complicado você ter um conjunto de observações, você, então, dizer é evidência de quê? Em relação a que hipótese? Não há uma tradução muito fácil dessas evidências, dessas observações que a gente viu, pra uma teoria. Eu podia dizer uma coisa completamente diferente ali. Ali foi um teste de um robô que a NASA ia mandar pra Marte e ela botou um robôzinho pra andar ali. E como tinham dois robôs de crença, a NASA testou se os robôs podiam um emitindo um sinal pro outro se encontrar no território de Marte. Não podia ser isso, né? Então, é muito difícil a gente fazer o que a gente quer fazer quando a gente faz ciência. Usar observações pra confirmar determinadas ideias. A gente vai começar falando disso, observações, evidências, testes de hipótese. Depois vamos discutir o que eu estou chamando aqui de mito do método científico. Vocês vão saber mais à frente, cê-los no próximo capítulo, o que será que é um mito. Depois vai comparar métodos de justificação na matemática e nas ciências. Vamos falar de uma corrente filosófica que esteja específica, que é o falsificacionismo. E vamos terminar, se detendo, com argumentos suficientes, mas necessários sobre o realismo científico. Começar com a hipótese. O que é uma hipótese? Isso é uma definição possível de hipótese. É uma solução proposta pra uma questão de pesquisa. Então, posso levantar pra vocês a tarefa de ler de propor hipóteses, né? Deu uma observação, perguntei, o que vocês acham que aconteceu? O que vocês propusessem uma hipótese? Estou propondo que isso aqui vire uma questão de pesquisa. Já a gente vai ver que não é tão simples assim. Se eu tivesse visto isso só uma vez na vida e nunca mais ninguém tivesse visto isso, isso não configuraria a questão de pesquisa importante alguma. A gente volta a isso daqui a pouco. A gente pode dizer, de uma expressão que eu gosto de ler em inglês, o pessoal hoje assiste com a explanation, o trial, quer dizer, uma hipótese é uma explicação que está em julgamento. E, na verdade, ela não entrou em julgamento ainda. Porque quando eu proponho uma hipótese, eu estou num contexto que eu estou tendo uma ideia. O que a gente chama de contexto da descoberta. Eu simplesmente tive uma ideia. Eu olhei aquilo ali e disse, olha, para mim, pegar a ideia do Técio, é um bicho que veio correndo, pegou o outro, saiu carregando no livro. Eu não tenho, com base nesse conjunto de dados, nenhuma razão para concordar ou discordar do Técio. Então, ele apenas propôs uma hipótese. Ele apenas fez uma descoberta. Eu não tenho nenhuma justificação dessa descoberta. Então, a gente, ao pensar a ciência, embora nem sempre essa distinção funcione, é útil pensar em que, às vezes, os cientistas estão propondo ideias, estão descobrindo ideias, e, às vezes, eles estão justificando ideias. E que são duas coisas diferentes. Descoberta, às vezes, envolve observação. Nesse caso, eu digo, porque na praia, essas pegadas. Mas a descoberta, ela é um produto da psicologia humana. Ela não precisa ter envolvido observação. É possível fazer descoberta sem observação alguma. E isso já dá um papel para a criatividade e para a imaginação quando eu propôo hipóteses. Kekulé, por exemplo, que propôs a hipótese que o benzeno tinha uma estrutura química em anel, ele estava sentado na lareira da casa dele, e, à noite, lendo, de repente, ele olhou para as chamas e as chamas formaram como uma estrutura em anel, engraçada. Ele achou, ah, vai ver que o benzeno é assim. Ele até fez uma observação, mas completamente sem relação com a química do benzeno. Há pesquisadores que passaram boa parte da sua vida tentando testar uma hipótese com a qual eles sonharam. A gente está muito livre para ter ideias, não tem método para ter ideia. Essa, aliás, é uma das grandes conclusões que a filosofia chegou, a filosofia da ciência já chegou. Não existe método para ter ideia. Você é livre para ter ideia do jeito que você quiser, porque toda ideia em ciência vai ter que ser prestada. Nenhuma ideia que um cientista tem é justificada porque ela é uma ideia. não importa quem seja o cientista. Ela só é justificada depois que ela é submetida a teste. Depois que a gente passa a trabalhar no contexto da justificação. Tem um modo, não é o único, mas é um modo comum das pessoas testarem essas ideias científicas. Ideias que você pode ter tido de qualquer jeito. Você pode ter sonhado com elas. Vou contar uma história. Na década de 60, quando as pessoas costumavam usar LSD com a grande frequência, um conjunto de pesquisadores se juntaram ao Tim of Llewell e no movimento para ter ideias científicas usando LSD. Não sei se deu muito avanço, mas os caras fizeram isso. Eles podiam fazer isso. Pela saúde deles, não sei, mas enquanto procedimento de descoberta, eles podiam fazer. Porque não tem método aceitável ou não aceitável para ter ideia. Mas qualquer ideia que eles tenham tido teriam que ser testadas posteriormente. E ao testar, eu preciso usar métodos apropriados de teste. Há muitos métodos de teste. O bastante comum é um tipo de método que segue uma lógica, que a gente chama de hipotético-denutivo. É uma lógica em que eu pego a minha hipótese e eu enfio por dedução previsões. Depois a gente vai voltar a falar claramente, mais esteticamente, o que é uma dedução. Mas por hora a gente pode pensar que é uma dedução, uma conclusão que eu tiro, que se a premissa da qual eu tiro a conclusão é verdadeira, a conclusão deve ser necessariamente verdadeira. Então a inferência aqui tem que ser dedutiva, porque eu nunca vou poder testar uma hipótese. Uma boa hipótese científica serve a todos os casos possíveis de um certo fenômeno. Então se eu construir uma hipótese sobre o que aconteceu nessas pegadas aqui, deve valer para todas essas pegadas, todas as observações desse tipo que eu estou fazendo no QFT, todas as que eu fiz no passado, todas as que eu farei. E eu evidentemente não posso coletar dados sobre todos os casos no passado e no presente. então eu derivo da hipótese por dedução previsões que dizem respeito a um conjunto de casos que eu vou analisar. Então eu posso tirar uma dedução, uma previsão para uma amostra de 100 casos desses que eu vou recolher. Eu tiro uma previsão a partir da minha hipótese do que vai acontecer. Pegando a hipótese do teste, eu posso pegar, testar a seguinte previsão, se realmente aqui a gente é um predador capturando uma presa, em todos os casos que eu vou observar esse padrão, vai haver esse alargamento de pegadas aqui. Uma previsão que eu tirei. Só que todos os casos quais? Os 100 eu vou olhar. Ou os 1000 que eu vou olhar. Mas não vou poder nunca testar essa hipótese com todos os casos possíveis de eventos desse tipo. E é importante que a previsão siga necessariamente da hipótese, siga dedutivamente da hipótese. porque eu vou testar a hipótese por meio da previsão. Eu nunca vou testar a hipótese diretamente. Então, tem que ter uma garantia da relação entre hipótese e previsão. Por isso que eu uso uma dedução aqui. Só que não é uma dedução só da hipótese. É uma dedução da hipótese, mas todas as premissas que eu uso para planejar para desenhar um teste empírico. Por exemplo, eu disse agora para vocês que eu vou analisar 100 casos. Então, eu estou também testando a premissa de que 100 casos são suficientes para tirar uma conclusão. Eu sempre estou testando tudo aquilo que a gente para no laboratório ou antes do trabalho de campo para planejar como eu vou fazer entra como premissa no raciocínio que leva a previsões que num bom trabalho de pesquisa eu antes de ir para o campo ou ir para a bancada eu já tenho que imaginar qual é o resultado que eu vou obter se a minha hipótese for correta. Se eu não sei isso é melhor não ir para o campo é melhor não ir para o laboratório porque quando a gente não tiver o resultado eu não sei o que dizer. Eu só tenho segurança para o coletado quando eu digo assim se eu estiver correto eu sei o que vai acontecer. E aí se acontecer a minha hipótese é favorecida. Dizia uma palavra vaga de propósito. Se não acontecer a minha hipótese é desfavorecida. Agora, se acontecer eu não tenho ideia do que aconteceria eu vou dizer o que? Qualquer coisa. E provavelmente eu nunca vou publicar meu trabalho em nenhum lugar que preste. porque qualquer lugar que preste a pessoa vai olhar o desenho e falar o dia que é acontecido um monte de coisa então como é que você sabe o que dizer a partir do dado que você obteve. Então é um momento delicado é um momento de você planejar a sua pesquisa. Eu sempre brinco que biólogo é ansioso e às vezes não planeja a pesquisa direito com tanta ansiedade. Pisou no laboratório já quer fazer um experimento na bancada já quer ir para o campo coletar dados. pensa antes. Essa é uma dica boa. Pensa até se tem clareza tão cristalina que antes de coletar o dado você sabe o que vai acontecer se a sua hipótese estiver correta. E aí você vai poder avaliar a sua hipótese por clareza se ela foi ou não foi favorecida pelos dados. Tudo bem? Dicas a hoje. Se o dado refutar você tinha que ter clareza porque aí você sabe que ele refutou. Se você não tiver clareza você não sabe nem se ele refutou. E você aprendeu uma coisa importante que não é como você tinha pensado. E aí quando a gente vai finalmente coletar dado aí a gente tem que fazer observação. Então uma das características do conhecimento científico é que ele sempre testa suas ideias empiricamente. O que ele quer dizer a palavra empírico? Quer dizer que é dado na nossa experiência. Então a gente sempre faz algum tipo de experiência que pode ser um experimento uma observação uma comparação mas tem alguma coisa que vem do mundo pra gente e que são observações independentes da minha hipótese. Eu não usei essas observações pra produzir a hipótese. Eu uso essas observações para testar a hipótese. E aí eu posso então decidir se essas observações geram evidência a favor contra a hipótese. Aí apareceu uma das nossas palavras-chave aqui que é evidência. Vamos tentar entender melhor o que é evidência. Pra isso vamos pensar o que é a observação. A observação é meramente um item discreto na minha experiência sensorial. Então a gente tem uma experiência sensorial contínua do mundo. Mas ela não é totalmente contínua porque agora eu vejo que é essa garrafa. Essa garrafa está como um item discreto na minha experiência sensorial. Qualquer coisa que é um item discreto na minha experiência sensorial conta com uma observação. Observamos muito mais coisa do que o que precisamos pra testar ideias. Nós observamos o tempo todo da vida. Por exemplo, uma pegadinha dessa na areia é uma observação porque é um item discreto na minha percepção. Agora, o que essa pegada quer dizer? Pra eu poder falar o que essa pegada quer dizer eu tenho que fazer alguns passos além da observação. O primeiro passo é tomar aquela pegada como um dado ou como a gente poderia dizer como um dado bruto. A gente usa a expressão dado bruto pra dizer que o dado não foi interpretado ainda. as leituras de uma série de instrumentos que eu usei pra coletar dados como espectrofotômetro o diagrammetro etc. Todos são dados brutos enquanto eu não interpreto. Tem uma complicação que eu nunca gosto de deixar passar. Não tem uma interpretação no sentido de que eu farei pra pensar sobre aquele dado em relação à minha hipótese. Mas tem uma interpretação em qualquer dado porque qualquer experiência sensorial humana é interpretativa. Nós não temos experiência se não interpretarmos. Por quê? Porque a gente discerne uma série de coisas na nossa experiência do mundo que a gente por exemplo não discernia quando nós éramos bebês muito pequenos. A gente não lembra disso porque a nossa consciência se formou no nosso desenvolvimento ontogenético depois que a nossa capacidade de perceber se desenvolveu. Então a gente não tem como lembrar. Mas a gente teve acesso a evidências de que há um momento na formação do ser humano em que ele é incapaz de ter uma experiência clara porque ele não é capaz de interpretar o que vem do mundo pra ele. A gente soube disso quando a gente teve os primeiros casos de pessoas cegas de nascença que recuperaram a visão que elas nunca tinham visto recuperaram a visão e elas tinham ouvido a falar durante anos como era o mundo. E elas esperavam quando elas abrissem o olho elas iam ver aquele mundo que todo mundo estava falando. Aliás, não era só ela que esperava todo mundo esperava inclusive os médicos os cientistas. Quando as pessoas abriram os olhos elas não conseguiam ver nada. Nada eu exagerei. O que elas viam? sombras claros e escuros coisas se movendo que elas não sabiam o que eram vultos. Por que elas não sabiam? Porque o cérebro não tinha sido ainda treinado pra conseguir ter a percepção sensorial. Levou um tempo não lembro qual foi o tempo mas mais de ano pras pessoas irem aprendendo a ver aos pouquinhos assim como nós aprendemos a ver quando nós éramos bebês e não nos lembramos. Hoje, cada vez que uma pessoa vai recuperar a visão que é um cego de nascença tem que ter um acompanhamento psicológico pra frustração de abrir o olho e não ver e tem que esperar um ano e tanto pra ver. Porque demora. Tem que treinar o seu cérebro. Porque o que o cérebro faz cotidianamente é sensacional. a gente olha a gente olha pra uma cadeira como essa e a gente só vê a cadeira porque ela está refletindo fótons que vieram aí da luz externa e das lâmpadas e esses fótons estão vindo e atingindo a retina da gente. Quando atinge a retina é uma mentira que os livros de fisiologia contam. Ah, tem uma imagem na retina que é o contrário que tem no cérebro. Tem imagem nenhuma da retina na tela. Isso é uma metáfora. É uma metáfora só pra ensinar uma coisa que é inverte, né? Mas aí usa a palavra imagem as pessoas ficam achando que tem uma imagem na retina. Mas não tem. O que tem na retina é uma transcussão de sinal luminoso baseado em fótons em sinal químico graças à membrana plasmática das células altamente especializadas da membrana da retina que então transformam no sinal químico no sinal elétrico transforma isso num sinal elétrico que é um potencial de ação e esse potencial de ação sai pelo nervo óptico e vai lá pro cérebro e a gente só forma imagem no cérebro. Mas aí como é que acontece, né? O nervo óptico ele não vai como um feixe contínuo até o cérebro e chega numa CPU onde tem a imagem porque o cérebro não tem CPU. Essas são as coisas importantes que a gente já tem nos modelos atuais de cérebro. Não tem CPU. É como se fosse um computador que processa difusamente a informação. E aí o que acontece com o nervo óptico é que ele separa muitos filamentos e esses filamentos vão chegar na área visual do cérebro da gente que é aqui na região occipital que é uma área imensa nos primatas porque os primatas são animais muito visuais. Então essa área foi aumentando ao longo da evolução linhagem após linhagem e essa área não só foi aumentando mas ela é altamente especializada. Ela tem área específica pra ver se vão se assustar que vocês já nunca ouviram falar isso na vida pra ver vertical. Área específica pra ver horizontal. Área específica pra ver aresta. Pra ver textura. Pra ver cor. Então é muito especializado. Aí a gente começa a se perguntar como é que eu vejo a cadeira, né? Porque quando chega divide a informação toda a horizontal da cadeira é percebida numa área do cérebro a vertical e outra a aresta em outra a cor em outra a textura em outra como é que o cérebro faz? Ele tem um tipo de circuitaria da área visual que dispara numa direção e volta. A gente fala circuito de reentrada por causa disso. Bate e volta, né? E todas as áreas que receberam a informação da retina receberam com pequeno atraso temporal porque nem todos os nervos transmitem na mesma velocidade. Então se elas respondessem separado a gente ia ver uma coisa muito legal. A gente ia ver verticais de cadeira num lugar, horizontais em outra. Mas a gente não vê por quê? Porque uma sinaliza para a outra elas sincronizam e dão a saída todas ao mesmo tempo. Aí a gente vê a cadeira. Ou seja, o cérebro está enrolando a gente, né? A gente não está vendo a cadeira lá na imagem visual na imagem cerebral como tudo junto. Mas o cérebro bota tudo junto. Por isso que as pessoas dizem hoje assim perceber já é interpretar não tem um momento que eu percebi ou que eu interpretei. O que eu vejo no mundo é uma interpretação que o cérebro faz no mundo. E tem teste que mostra isso que é muito legal. Você engana as pessoas sistematicamente se você aprender a enganar o cérebro dela na inferência que o cérebro vai fazer. Então tem um experimento muito legal que é com baralho. Só que o baralho é com cores invertidas, né? Copas é preto e espadas é vermelho. E aí você pega para a pessoa e mostra o baralho e a pessoa vai dizendo todas as cartas sem nem notar que as cores estão trocadas. Porque o cérebro está muito acostumado a fazer aquela inferência, né? Cinco de copas é vermelho. Todo mundo sabe isso. Então a pessoa vai dizendo que o cinco de copas preto é cinco de copas. Aí tudo bem. Aí você vira para as pessoas antes do teste e fala olha, o baralho tem uma coisa errada. Aí o cérebro fica atento. Primeiro cinco de copas preto que aparece e fala, epa, está errado essa carta. Então você pode a gente chama de prime, né? Você pode preparar o cérebro para enganá-lo de modo premeditado. Tem um programa inteiro sobre isso aqui no Mato que está aprendendo também. Cheio de coisas para enganar as pessoas e elas vão começar a duvidar um pouco da sua experiência sensorial. Então isso foi um aluno só para dizer a observação já é interpretativa. Mas tem uma outra camada de interpretação, né? Eu pego o meu dado ele não quer dizer nada se eu não tenho uma teoria. Vou pegar um dado bem simples, né? Eu pego a amostra de água eu mergulho um pH dentro da amostra de água e o ponteiro lá aponta 7. Então o dado bruto é 7. Não, o dado bruto não é nem 7. O dado bruto é o ponteiro está apontando para um certo lugar. Como tem a escala eu digo é 7. E aí você fala ah, o pH da sua é neutro. Isso não é mais dado isso é evidência. Porque eu interpretei. Eu interpretei à luz de uma teoria que diz que tem uma coisa chamada potencial hidrogênio único que é dada pela dissociação de átomos da água em H+, 2H+, e O e que se eu tiver uma substância ácida eu vou aumentar a concentração de H+, se eu tiver uma substância básica eu vou diminuir a concentração de H+, e alguém criou uma escala de 0 a 14 para medir isso como neutro no meio é 7. Então está um bocado de teoria e um bocado de prática por trás da simples frase é o pH da água e 7. Então essa é a diferença entre o dado bruto e a evidência. Na evidência eu já tenho uma interpretação eu já estou usando uma teoria. Não vou ainda explicar isso mas vocês podem começar a perceber que tem um problema ainda. O problema é o seguinte eu fiz uma afirmação sobre o mundo eu tenho uma hipótese eu quero testar essa hipótese contra a minha experiência mas se a minha experiência só vira evidência a favor ou contra a hipótese se eu interpretar a luz de uma teoria eu posso estar girando em círculos. Eu posso nunca estar realmente falando do mundo eu posso estar falando só de teoria. Então a gente tem um dilema aí. Eu agora só quero apresentar um dilema não quero propor soluções para ele. Esse dilema ele também tem múltiplas soluções na literatura. Várias pessoas vários filósofos desenvolvem teorizações diferentes para explicar isso. Agora uma coisa a gente já pode aprender quando a gente percebe isso. A gente aprende a não ser um tipo de pessoa a não ser um empirista ingênuo. Que é alguém que acha que os dados eles vêm do mundo para a gente como um tipo de revelação divina que eles falam para a gente que as nossas teorias são corretas ou são incorretas sem problema nenhum. Tem muitos cientistas por aí que não problematizam a evidência pública. Uma coisa a gente já pode aprender com isso. Como toda evidência é interpretada à luz de uma teoria toda evidência é problemática. Uma das maneiras como a comunidade científica usa a evidência para tentar contornar os problemas é discutir a evidência o tempo todo. Toda evidência em ciência ela é suspeita em primeiro lugar. Aí depois que você é convencido que ela não é boa evidência você começa a seguir. Mas a pior atitude do cientista é acreditar na evidência como quem acredita na palavra de Deus. Ele tem que duvidar da evidência o tempo todo. Para poder então dizer se ela é a favor ou contra uma hipótese. Uma boa evidência ela tem que ter sobrevivida ao tribunal que julga para dizer se ela vale ou não vale. Esse é um dos papéis por exemplo de arbitragem de artigo científico. Você trabalha como um condenado faz seu experimento sua sua camisa manda o trabalho para lá e o árbitro fala e infelizmente seus dados não valem nada. Você perdeu seu tempo porque você não produziu uma evidência confiada. Alguma coisa ele não gostou ou ele não gostou do desenho que você usou para fazer um experimento ou uma observação que produziu sua evidência ou ele não gostou da interpretação da sua evidência. Você não convenceu você não convenceu o juro. A sua evidência não vai sequer ver a luz do mundo. Pelo menos não em lugares que habitam decentemente os trabalhos. Isso mostra a coisa para a gente. Quando a gente aceita uma evidência não é uma pessoa que diz assim olha eu fiz um experimento deu isso aqui está massa é um julgamento de uma comunidade. Toda evidência tem uma natureza intersubjetiva porque ela só ganha a luz como evidência aceita pela comunidade científica quando a comunidade científica a julga como evidência digna de ser considerada. E ao fazer isso a comunidade científica está dizendo o desenho experimental está bom a interpretação está aceitável aceitável a luz das teorias que a gente tem a luz do conhecimento que a gente tem. Isso acontece em vários momentos mas pelo menos em dois. Quando você manda seu artigo e dois ou três colegas da comunidade científica que são considerados pessoas que têm conhecimento suficiente para avaliar um trabalho se é de boa qualidade ou não dizem pode publicar. E a segunda é quando seu trabalho é publicado e a comunidade científica lê e se ela não diz nada é que seu trabalho não teve qualidade suficiente sequer para alguém se indignar a falar alguma coisa seu trabalho não foi citado ou ele pode ter sido citado só para falarem mal tem uma história de um pesquisador que era o pesquisador mais citado em psicologia mas era porque todo mundo fala mal do trabalho dele pelo menos é uma arte a pessoa conseguir falar com as coisas que as pessoas se dignam a falar mal já é uma arte ou seu trabalho tem citações dizendo que ele é um trabalho legal então tudo deu certo você produziu evidência e a evidência foi considerada aceitável pela comunidade científica então é tudo muito intersubjetivo essa é uma palavra que a gente vai usar muito ao longo do curso a prática de trabalho da comunidade científica é muito intersubjetiva não é um sujeito dizendo o que acha sobre o mundo mas são vários sujeitos reunidos na comunidade científica questionando-se uns aos outros o tempo todo e a gente sabe que a gente está numa comunidade científica que está funcionando bem quando a nossa vida não é um mar de rosas quando as pessoas lhe questionam o tempo todo quando você manda um projeto e lá vem questionamento você manda um pedido de bolsa lá vem questionamento você manda um artigo para publicar vem mais questionamento você publica vem mais questionamento aí está funcionando não está funcionando quando não tem questionamento quer dizer que essa comunidade tem critérios muito frouxos para a produção de conhecimento tem pouca dúvida e a gente tem que ter bastante dúvida a gente está olhando com as pegadinhas como aquelas ali tentando supor o que está por trás daquilo é uma observação francamente insuficiente para chegar às conclusões que a gente chega então o teste tirou um monte de conclusões ali ele foi muito além do que está escrito ali mas é o que tem que fazer mesmo né ciência não é arte de descrever o que você viu é arte de ver e conseguir ver por trás do que está ali e tentar dizer o que aconteceu isso é difícil as coisas depois de coletar dados para dizer se o que a gente disse que aconteceu pode quem sabe ter acontecido mesmo a gente produz dados que a gente vai ter que interpretar à luz de uma teoria as pessoas vão ter que dizer se aquilo é aceitável então o que a gente está tentando fazer é muito complicado e a gente sempre faz isso em comunidade a gente não faz isso sozinho a gente faz isso intersubjetivamente as pessoas aqui que vão seguir uma carreira científica vão passar lá por dois anos de mestrado quatro de doutorado para então os colegas dizerem tá ele é um pesquisador esse é o tempo de enculturação nas práticas de produção de conhecimento da comunidade a qual você quer pertencer e quando você sai com o título de doutorado a comunidade diz tá, agora você pertence você foi suficientemente enculturado você faz parte dessa conversa intersubjetiva tudo bem? e aí vem a pergunta né você tem ideias como é que a gente testa a hipótese alguém tem uma ideia de como testar a hipótese do teste que vem ali um animal correu pegou o outro saiu com o outro no pico alguém tem uma ideia de como testar? observando as hipótese atuais observando as hipótese atuais você pode botar dois animais correndo e ver o caderno como eles correm mas se você botar eles correndo será que as pessoas vão achar que é uma boa evidência? você não pode fazer isso sem você botar eles correndo? aquele padrão ocorreu porque eles estavam correndo né ah entendi o que você quer dizer agora entendi entendi outra coisa você botar um bicho desse correndo sobre a um não vários uma amostra representativa de um bicho que deixa uma pegadinha eu sei que sabe que bicho era esse vamos dar um pulo que é difícil que bicho é esse que estava pegadinha vamos supor que ele sabe que bicho é esse a gente bota vários dedos para correr na areia se elas sem e a gente vê se eles deixam pegadas com esse padrão de espaçamento isso é um estudo que permite dizer uma parte da história que o bicho correu aqui que é se está um bicho talvez a gente possa fazer o mesmo para esse aqui vou estar agrandando a gente conseguir saber que bicho é então a gente pode fazer testes como vocês estão dizendo são testes nesse caso experimentais eu poderia pegar dificilmente eu chegaria na conclusão pegando um bicho de uma espécie só eu já sei eu boto o bicho da espécie 1 ele corre e deixa aquele padrão pego o bicho da espécie 2 ele corre e deixa aquele padrão também então eu vou ter que pegar N bichos pegar um controle negativo que eu tenho certeza que ele não deixa a pegada assim vou botar os bichos para correr e ver que bichos podem ter deixado aquele tipo de pegada então isso é um experimento posso fazer uma coisa puramente observacional posso deixar umas câmeras em vários pontos nesse ambiente onde esses bichos correram pregadinha na árvore o que a gente chama de live trap armadilha viva então a câmera fica lá e toda vez que o bicho passa pela frente ela tira foto se eu tiver dinheiro suficiente para botar um monte de câmera talvez eu pegue o evento se eu tiver pouco dinheiro eu vou botar que nem uma agulha no palheiro o bicho passa correndo o que ele estava fazendo sei lá ele passou correndo na câmera eu tenho que dar muita sorte para filmar exatamente quando o bicho pega o outro então se eu fizer dinheiro suficiente eu boto um monte de câmera e eu consigo observar N eventos desses e dizer olha e depois eu vou ver lá vejo as pegadas tem uma correlação grande entre pegada e a filmagem faço um teste estatístico de correlação mostra que a correlação é suficientemente forte para não ter sido devida apenas ao acaso mais alguma ideia de como testar isso? é uma outra ideia suponhemos que sabemos as duas espécies a gente olha na diversidade que tem no lugar só tem duas espécies que podiam ter deixado pegadinhas faz o teste que a Vitória sugeriu tá essa espécie mesmo agora eu pego a espécie maior e abro mil desses bichos vejo o conteúdo estomacal e vejo que tem a espécie pequena então eu consigo testar a hipótese também tem muitas maneiras de testar a hipótese pode marcar também se você tiver se você tiver se você pode marcar cada um e ver se o DPS é a rotura e ver se é secundário mas aí eu acho difícil porque antes você vai ficar embaixo da margem da margem de âmbito do GPS os DPS não são tão precisos assim que eu consiga diferenciar se os bichos estão se encontrando não, o pessoal marca pra você marca e captura e recaptura se você capturou o mesmo bicho acho que aqui não ia resolver muito mas em suma a gente pode inventar várias maneiras de fazer esses testes e aí uma coisa importante tem muitas maneiras de testar a mesma hipótese e pra qualquer hipótese que a gente vê na história da ciência ela não foi testada uma vez só ela foi testada N vezes uma coisa que a gente deve sempre duvidar é a história do experimento crucial isso é muito comum em nível didático de ciências tem alguém que fez um experimento que resolveu o problema em geral é falso você vai ver um experimento o experimento não convenceu tem que fazer N experimentos vou dar só um exemplo de um que é falso aquele lá todo livro de genética diz que em 44 Abel e MacLeod e Macarty fizeram um experimento com pneumococos que mostraram que o princípio transformante era o material era o ácido nucleico então mostrou que o DNA era dupla era dupla esquerda o DNA era um material genético já leram o experimento então todo livro diz assim esse cara fez o experimento aceitaram que era um material genético depois um outro dois caras Rache e Chase fizeram um com radioatividade mostraram que era um material genético que era DNA aí um cara foi olhar na literatura o que citou esse trabalho do Abel e MacLeod e Macarty primeiro descobriu uma coisa interessante antes de 53 quando a dupla hélice foi proposta por Watson e Crick o trabalho desse cara não era citado então o cara já desconfiou que tinha uma coisa esquisita isso sempre parece retrospectiva assim o Watson e Crick publicaram o modelo da dupla hélice se ele convenceu as pessoas que o material genético era DNA aí alguém cavou esse artigo de nove anos antes e disse ah tem aquele resultado lá aí o trabalho começa a aumentar a situação se tivesse sido o trabalho que tivesse convencido que o material genético era DNA deveria ter sido citado desde 44 não foi então esse é um tipo de ilusão que a história da ciência feita por cientista muitas vezes causa né porque cientista não é historiador ele não tem técnica pra fazer história então ele vai contando a história como ele acha que deve contar ele introduz uma coisa que a gente faz anacronismo ele olha pro passado querendo ver o presente pelo olhar do presente aí ele dá uma importância imensa aos experimentos que não tiveram importância na época pois sabe também tem a questão da mariposa da revolução industrial né do Kepler também não teve experiência foi só teoria é não tem experimento nenhum é dizer que o cara grudou um monte de mariposa e últimos passos aqui antes a gente vê dois exemplos né que aqui eu vou mudar um pouco de assunto rapidinho só porque eu preciso falar disso como observação é diferente de inferência então veja aqui o caso a observação mesmo são aquelas pegadinhas lá os eventos discretos na minha percepção sensorial tudo que a gente falou sobre ser uma ave um correio outro correio um predador outro é uma presa tudo o resto é inferência é raciocínio por que é importante falar isso? porque é muito comum na ciência a confusão por se tratar inferências como se fossem observações então se escreve muito nos textos científicos ver perceber verbos que são relativos à observação para falar de coisas que estão sendo pensadas então a gente encontra uma frase do tipo assim o Ados e Crick viram que o DNA era uma dupla hélice viram coisa alguma fizeram uma inferência extremamente complicada a partir de um monte de dados diferentes então a gente tem que tomar cuidado com isso porque é muito frequente em ciência querer falar do pensamento como se fossem observação peguem qualquer livro de dados que vocês têm em casa abram e procurem-se por diversão às vezes que o verbo ver perceber observar está sendo usado para falar de coisas que são pensamentos são modelos são teorias são hipóteses então se eu queria falar isso porque é uma distinção que eu acho muito importante e agora a gente vai brincar aqui com dois exemplos um exemplo que é lá do século XIX do John Snow e outro exemplo bem recente do Franz De Waal então o do John Snow tem a ver com as epidemias de cólera cólera hoje é uma doença muito rara quando ela aparece em epidemia ela é muito preocupante porque é uma doença muito violenta que a gente conseguiu diminuir bastante a incidência dela mas no século XIX tinha grandes epidemias de cólera o Charles Rosenberg conta isso naquele livro Os Anos da Cólera as epidemias aconteceram principalmente na Ásia Europa continental e África tinha imagens como essas a morte ceifando vidas aqui era a cólera e antes está a teoria germinal das doenças que esses dois testadores foram muito importantes para estabelecer Robert Koch e Louis Pasteur que é a teoria de que as doenças são causadas por genes micro-organismos antes disso o que só aconteceu só se consolidou essa teoria no final do século XIX ninguém sabia qual era a causa da cólera nem como a cólera era transmitida então isso isso aqui é uma notícia para como você evitar a cólera seja equilibrado no comer e no beber vista roupas quentes nada disso vai impedir que você perca em cólera então tinha essas imagens assim sem sentido de como era a cólera porque ninguém sabia o que causava como era transmitida e John Stone esse cara que viveu de 1813 a 1858 ele resolveu uma peça do quebra-cabeça ele não conseguiu identificar o que causava a cólera mas ele conseguiu estabelecer como a cólera era transmitida e ele se contrapôs a uma visão dominante na época que era chamada hipótese dos efluvios era hipótese muito comum para quase qualquer doença essa hipótese aparecia era um ar contaminado que saia dos pacientes de cólera ou dos cadáveres das pessoas que morreram dessa doença e contaminava as pessoas você absorvia o agente causador da cólera fosse lá o que fosse e nesse caso era o próprio efluvio na ideia que o próprio efluvio causava a doença ele entrava lá para o seu nariz e pronto você ficava doente isso era parte de uma teoria das doenças uma teoria dos miásimas então era perigosíssimo não morar perto do cemitério por quê? porque você contraia todas as doenças dos mortos porque os miásimas vinham pelo ar e lhe contaminavam então era uma teoria muito pouco eficaz não elucidava a causa de quase nada e não permitia grandes avanços de tratamento e o John Snow começou a observar como médico da Londres cheia de cólera da época uma série de coisas que faziam desduvidar da hipótese dos efluidos então os dados que ele tinha as observações sugeriam que a cólera era transmitida para uma pessoa doente e saudável por contato direto e não pelo ar por algum agente material que poderia ser inclusive transmitido pelas roupas de um paciente então tinha uns casos que um caso particular que está aqui com um paciente que ele nunca tinha visto a irmã pegou cólera ele não encontrou a irmã enquanto ela tinha cólera mas ele recebeu as roupas da irmã e ninguém tinha lavado as roupas da irmã ele morreu de cólera ele falou se fosse um efluvio ele tinha que ter encontrado a irmã não ia vir na roupa mas não tem nada a ver com o ar é alguma coisa que está sendo transmitida materialmente ou por um material que você entra em contato direto então ele tinha uma série de evidências assim isso não é efluvio coisa nenhuma ele também observou que quando a pessoa contraia a cólera começava com sintoma intestinal e não o que seria esperado se fosse alguma coisa que vivesse pelo ar se espereia lesão na pele pelo contato com ar e distúrbio respiratório e não intestinal então ele dizia olha é alguma coisa que as pessoas ingeriram então ele pegou dessas observações ele derivou uma hipótese o agente que causa cólera seria transmitido por injeção de água ou alimento contaminado todas as observações que eu citei até agora não podem testar a hipótese dele porque elas não são independentes elas foram a origem da própria hipótese então elas não valem para testar a hipótese só valeram para ele ter a ideia agora ele precisava testar essa hipótese ele também percebia que apoiava a sua hipótese essa observação que a transmissão era mais comum na classe trabalhadora porque ela vivia em pequenas residências hospitalistas com muita gente aglomerada em condições precárias de higiene e quando eram nas casas aristocráticas tinha muito menos transmissão de cólera porque eram espaços amplos e que as pessoas tinham menos contato umas com as outras se alguém pegava a cólera ficava isolado enquanto que alguém da classe trabalhadora na Londres nessa época morava num quarto com 15 pessoas então não tinha muito jeito não tinha como isolar a pessoa então ele dizia isso aí favorece a ideia de que tem a ver com a transmissão direta entre as pessoas não tem nada a ver com o ar que está levando só que também não permitia um teste lá muito bom ainda mais que a sua hipótese é sobre ingestão de água ou alimento contaminado e essa observação não estava falando disso então isso aí não era o suficiente para ele então ele conseguia alguma evidência que ele tinha apoiado a hipótese da transmissão por ingestão mas o problema é como é que faz para testar diretamente essa hipótese aí o John Snow teve uma sorte para ele eram algumas pessoas que morrem de cólera por causa disso foi uma bomba d'água numa rua de Londres chama Broad Street em 1849 teve um surto severo de cólera da vizinhança dessas duas ruas de Londres Broad e Cambridge e o John Snow fez uma coisa muito legal ele pegou um mapa e se ajudando pelas casas teve cólera aqui teve cólera aqui teve cólera foi mapeando os pontos que tinha cólera e percebeu que no centro de tudo tinha bomba d'água então ele percebeu que a epidemia se organizava em torno da bomba d'água e ele disse assim é a bomba d'água isso de acordo com a hipótese dele ele só pensou isso porque ele tinha a hipótese que era transmissão por água contaminada é a bomba d'água ele foi lá avisou um grupo de cidadãos que chegou lá e tirou a manivela da bomba e a bomba foi inativada ninguém mais conseguia tirar água daquela bomba e aí o que aconteceu a epidemia cessou mas só que o problema é que ele não pode testar a hipótese porque quando tirou o manivela da bomba quase mais ninguém pegou cólera mas era que as pessoas tinham fugido da vizinhança ou elas já tinham ficado doentes porque ele não tinha dado a partir disso ele fez uma boa ação como médico mas ele não resolveu o problema dele de testar a hipótese dele mas como isso convenceu ele ainda mais de que a hipótese dele ia na direção correta mas as pessoas foram contrárias a hipótese dele ele publicou um artigo dizendo a partir da bomba ah não deve ser transmissão para a água mas as pessoas disseram olha teve um monte de gente que bebeu água dessa bomba e não ficou doente as pessoas usam isso até hoje como é que você pegou resfriado assim se nem todo mundo pegou ou aquela coisa com infecção intestinal todo mundo comeu da feijoada porque só você ficou doente o snowde o pensamento mais sofisticado do que isso ele introduz num trabalho dele duas distinções que são sofisticadas e que as pessoas até hoje não costumam fazer uma entre relações de causa e efeitos simples e complexos ele fala olha a objeção de que alguém bebeu da água e não ficou doente seria muito convincente se fosse uma relação causal simples bebeu água e ficou doente ele fala não é muito mais complicado do que isso porque a minha hipótese dizia ali não exige que todos que bebam água contaminada fiquem doentes porque é uma causalidade complexa tem muitos outros fatores envolvidos por exemplo o estado de saúde das pessoas pessoas de saúde mais debilitada tenderão mais a ficar doente do que pessoas menos debilitadas ao beber exatamente a mesma água quanta água as pessoas beberam um efeito de concentração se eu beber um copo não é a mesma coisa que beber um híbrido então ele dizia não, isso não é evidência contrária a minha hipótese e a outra distinção que ele faz para responder isso aprofunda mais a compreensão dele da cólera ele fala assim olha, a gente tem que fazer uma distinção se a causa é doença biológica ou química se fosse química o que que aconteceria ao longo do tempo o agente químico vai se diluindo na água diluindo e ficando cada vez menos concentrado então a virulência deve ir caindo os números de casos devem ir caindo assim mas não era isso que acontecia passaram as semanas tendo pessoas com cólera então ele dizia não, não deve ser um agente químico deve ser um agente biológico porque se é um agente biológico ele se reproduz e não dilui e o que que ele previu ainda se é um agente biológico a doença deve ir se espalhando por áreas cada vez mais extensas e eu olhava os dados e dizia isso que está acontecendo então ele sabia mais uma coisa não era meramente uma transmissão por água ou alimento contaminado era um agente biológico isso tudo tendo esses dados aí qual caso ele teve cólera era esse o único dado que ele tinha ele já podia favorecer uma hipótese de um agente biológico transmitido por água ou alimento não é por acaso que esse é um caso clássico hoje de boa pesquisa científica ele possui muita coisa com pouquíssimo dado agora a gente tem essa hipótese do Snow cólera transmitida por água é um agente biológico que está sendo transmitido como é que você se testaria? a hipótese dele? fervia água? fervia água teoricamente mataria uma coisa biológica fervia água e tinha um conjunto de pacientes que recebiam água fervida outro que não recebia esse era o modo de testar não é insuficiente de pacientes você provavelmente teria que ter um pouco de trabalho para mostrar antes que a fervura inativava o agente infeccioso mas você podia fazer o que? ninguém infectasse as pessoas da fluvialmente tem um problema ético naquela época ninguém se suportava não vou contaminar as pessoas de propósito para ver se elas pegam cólera ou não então a gente tem um problema sério com o ser humano é antiético fazer uma pesquisa dos seres humanos o experimento da vitória está no ponto de vista metodológico mas ele dificilmente será provado no comitê de ética alguma outra ideia de como testar? vamos ficar com a ideia da vitória isso é uma boa ideia só que a gente não pode executar mas aí o Snow teve uma sorte danada ele não precisou fazer o experimento a natureza fez o experimento para ele eles chamam de experimento natural Londres teve outra epidemia de cólera quatro anos depois em 1853 e aí ele teve a chance de testar por quê? porque ele identificou dois bairros em Londres que tinham suprimento de água de uma companhia só um era suprido pela Lambeth e outra uma companhia chamada Southwark em Falksburg dois bairros que ele conseguia dizer essa companhia super esse bairro essa super esse bairro e quando teve a vida em 1859 a companhia Lambeth era aquela que se botava água para aquela bomba d'água então o que que ela fez? ela moveu os reservatórios para longe do Thames porque o Thames era um problema o Thames era um Tietê de Londres na época hoje era um rio era um rio todo cheio de esgoto então a Lambeth mudou para longe do Thames e a Southwark e Voxon como não teve cólera associada a ela de Andavis ficou lá perto do Thames coletando água contaminada por esgoto e aí ele teve a oportunidade de fazer o experimento que ele descreve assim cada companhia fornece água tanto para ricos quanto para pobres tanto para casas grandes quanto para pequenas não tem diferença na condição na ocupação das pessoas que recebem água das diferentes companhias é óbvio que o experimento poderia ser planejado que testaria de modo bastante completo o efeito do suprimento de água sobre o progresso da cólera não, é óbvio que nenhum experimento tão bom poderia ser feito que não esse você tem uma sorte imensa o experimento além disso é numa escala imensa não menos do que 300 mil pessoas de anos de sexo de todas as cidades de ocupação de todo o ranking ou estação de cavaleiros até os mais pobres foram divididos em dois grupos sem sua escolha e na maioria dos casos sem que ele soubesse um grupo sendo planecido com água contendo os corpos de outros e o outro grupo tendo uma água bastante livre de impurezas fizeram um experimento para ele e nota que ele tem uma ideia de controle da dificuldade que é fazer um experimento com humanos variação de condições de moradia variação de condições de renda variação de ocupação fizeram o experimento para ele certo? então o que a hipótese do Snow previa? aquilo que eu falei para vocês antes de coletar o dado você tem que saber o que o dado tem que mostrar se sua hipótese estiver correta o Snow sabia isso se a cólera não fosse previsita pela água não deveria haver diferença dos casos de cólera em casos recebendo água de uma companhia ou da outra devia ter o mesmo número de casos de cólera mais ou menos ele não vai falar em significância estatística na descrição que será que em 19 nem existia estatística ainda mas ele o que ele notou os primeiros dados que ele coletou já apontaram tinham concorrido 44 pessoas por cólera nos bairros e 98 em casos que recebiam água da companhia que coletava água para o escuro então em princípio a sua hipótese foi amplamente apoiada se ele tivesse teste estatístico ele não ia nem se preocupar com os outros seis ele ia aplicar o teste estatístico que ia mostrar que isso era erro de amostrar mas ele não tinha teste estatístico então ele disse que a hipótese foi apoiada mas os outros seis casos são preocupantes porque isso é uma previsão falsa a hipótese dele teria sido refutada porque naqueles seis casos as pessoas beberam água exatamente da salform em vogue só que não morreram não tiveram a pôr não tiveram a pôr porque vocês acham que ele deveria abandonar a hipótese por causa desses seis casos parece bem convincente o resultado ele foi infectado por causa desses seis casos poderia ser mas ele foi fazer outra coisa ele fez o que cientista em geral faz se você não abandona a hipótese tão fácil assim ele foi procurar uma explicação alternativa para aqueles seis casos e ele aí descobriu uma coisa em muitos casos os residentes não sabiam que companhia fornecia água para casa ele coletava a companhia por autorrelato então em alguns casos as pessoas não sabiam mas ele descobriu que a água das duas companhias tinha concentrações diferentes de cloreto de sódio de sal ele desenvolveu um teste químico para testar a quantidade de cloreto de sódio que tinha ele podia dizer com precisão essa é a água e essa é a água da South Park e Voxon e ao fazer isso ele descobriu que as seis casas que eram exceções tinham água da South Park e Voxon elas eram previsões positivas e aí ficou largamente aceito o contexto dele tudo bem? entenderam a lógica do negócio? estudo mais recente 2007 esse é um trabalho do Frans de Waal só para dar mais um exemplo isso vai ser mais rapidinho então qual é a observação que a Jessica Fleck e o Frans de Waal fizeram que nessa espécie de macaco macaca denestrida que é uma espécie social como toda espécie primata com frequência um macaco passava pela frente do macho dominante macho alfa e exibia os dentes sem fazer barulho nenhum até mostrar a Gigi abrir aqui e mostrar aí seguia andando isso era muito comum então eles tinham observado isso esse é o dado deles essa era a coisa discreta na percepção sensorial deles eles achavam que tinha que explicar vocês acham que eles iriam se preocupar em explicar se tivesse visto isso uma vez duas três vezes não sei acaso já sei lá o macaco passou levantou lá não quer dizer o que? nada então essa é a primeira coisa importante para a gente aprender que esse caso nos mostra a ciência interessa explicar padrões isso é muito discutido nesse bom livro do Don DeRouge experimentos em ecologia ele começa dizendo olha para você se dignar a explicar alguma coisa você tem que ter uma série de observações mostrando o fenômeno senão você vai dizer isso é estrocasticidade é acaso a gente tem que ter um resultado padrão e eles tinham com muita frequência os macacos passavam e exibiam os dentes sem fazer barulho para o macho alfa alguém tem uma ideia de uma hipótese para explicar isso? porque que os machos que não são alfa dominados pelo alfa passam pelo alfa e mostram os dentes sem fazer barulho nenhum respeito será que o macaco tem um conceito de respeito? é um respeito não no conceito que a gente tem mas tipo o macho alfa ele pode sei lá brigar com o macho para mostrar que ele é um alfa então eles estão com eles mais presentes e dizem assim ah sei lá não quero brigar com você não sei lá aceitar a dominação aceitar a dominação aí a gente tem uma coisa um pouco mais passimoniosa do que respeito eles estão mostrando o macho alfa nós sabemos que você é um alfa então mais ou menos isso o sinal foi interpretado pela Fleck pelo Deval como um sinal que media a comunicação em relações de submissão e subordinação mas eles foram um pouco além eles teorizaram sobre isso quando eles perceberam o seguinte o sinal é emitido em situações de conflito ou sem conflito então às vezes um macho alfa estava lá brigando com outro macho aí o macho pegava e mostrava os dentes silenciosamente e o macho não parava de bater então mostrava submissão naquela interação então impediria que tudo isso estão teorizando tem dado ainda só os dados que estão levando eles a teorizar eles pensaram o que o macho dominado vai fazer ele está disputando com o macho alfa ele está brigando com o macho alfa mas ele está querendo impedir que o conflito agrave ele seja muito ferido então ele sinaliza o macho alfa me rendiria pediu penícola como se diz na Bahia pediu penícola aí o macho alfa parava de bater nele mas o legal é que em situações sem conflito o macho passava e sinalizava o macho alfa eles diziam isso é bem interessante que mostra o padrão geral de comportamento que o macho está sinalizando no macho alfa eu sou subordinado eu não brigarei com você me deixe quieto então esse é legal porque tem uma é um sinal muito mais complexo que se refere não ao tempo presente mas se refere a um padrão geral de comportamento então eles teorizaram tudo isso essa é a hipótese o sinal media comunicação em relação a submissão e subordinação no conflito é a submissão naquele momento no não conflito é a subordinação com o padrão hierárquico como é que vocês testam isso? propõe um desenho para testar essa hipótese uma situação que tem uma interação agonística uma situação que tem uma interação agonística por exemplo volta o alimento soja no lugar volta o alimento soja no lugar e aí você veria o que? qual é o que vai apanhar qual é o que vai fazer o que vai fazer o que vai fazer você conseguiria mostrar isso? como é que eles estão sinalizando então você está propondo que a gente criasse uma situação que gerasse conflito e a gente mediria o conflito e como é que a gente discriminaria os grupos para sinalizar o conflito? mas aí você ia testar que é um macho alfa você não ia testar o sinal de subordinação ou submissão mas você está verificando que ele é o subordinado você não está verificando a relação com o sinal o desenho é viável por aí por uma situação de conflito agora a gente tem que conseguir correlacionar com o sinal o que Vitória te propôs é um experimento um experimento que a gente pegasse lá os macacinhos subordinados e paralisassem a boca dele não ia passando com o impediético animal também mas é um experimento viável se paralisa aí ele não vai mais poder mostrar que você ia testar se o macho alfa começava a agredir é uma viabilidade impossível mas eles não fizeram isso porque nem passando com o impediético uma filmagem para ver o que? talvez uma população que não obtivesse um macho alfa quando caso uma prova que fosse retirada daquela população e aí eu vou comentar essa alta coördina é, iriam acabar mas eles tinham o macho alfa vocês fariam mas eles tinham o macho alfa não é a gente porque eles tinham brigado por isso é, mas eu entendo a ideia da Ana Carolina esse é um estudo de desenvolvimento do grupo social eu pegaria e tiraria o macho alfa ia rolar lá a briga toda para virar macho alfa e ia começar a aparecer essa sinalização e você vê ao longo do tempo se a sinalização se estabilizava de modo que aqueles que estão inferiores no ranking começariam a sinalizar embora não estivessem sinalizando antes ou só sinalizassem no momento de conflito isso é viável é viável mas é também problemático você executar você tem que pegar uma população em cativeiro desestabilizar a população toda e dificilmente algum comitê de ética aprovar isso também e você romperia a dinâmica social no cativeiro tem um modo simples que vocês não pensaram de fazer um espírito de correlação pega a ideia do exaú o bicho que sinaliza um subordinado ele deve aceitar que ele come depois do macho alfa ele colocou comida para gerar conflito o macho alfa come primeiro e eles ficam lá esperando o resto os que estão conflitando eles vão tentar comer no mesmo momento que o macho alfa e vão brigar mais com o macho alfa como é que eu resolvo isso sem ter que fazer um experimento eu antes meço quantas vezes esses animais exibem silenciosamente os dentes em situações de conflito e não conflito e se eu tiver uma correlação da seguinte forma pelo que eu falei tem que saber muito claramente o que vai acontecer se a hipótese estiver correta antes de contar os dados então se estiver correto que o animal exibe os dentes em situação de conflito para mostrar a submissão no presente em situação de não conflito para mostrar a subordinação aqueles que exibem o dente para mostrar a subordinação devem brigar muito menos com o macho alfa do que aqueles que só exibem quando estão brigando certo? eu sei que vai acontecer isso vamos ver o experimento de transderval então já mostrei uma previsão vou mostrar todas agora que eu mostro os dados só o experimento o experimento isso é um tipo observacional ele não fez provavelmente porque ele sabia qualquer experimento que ele produzesse ia gerar problemas sérios para a ética do experimento que é macaco é muito difícil ter provado experimento com macaco ainda bem então ele fez o experimento com a relação então aqui eu tenho um tipo de dupla dupla em que nunca exibe o dente se lê um para o outro dupla que só exibe o dente quando tem conflito e só exibe o dente também em situações pacíficas e aqui é a frequência média de briga e a previsão que tem aqueles que só mostram dentro de situações de conflito que devem brigar mais do que os outros grupos entendeu lá? teste estatística aprovou isso não precisa nem fazer o teste você olha isso aqui isso aqui é a variância isso aqui é a média isso aqui é a variância então muito diferente dos outros mais caros outra previsão grooming catação é os cimentos da vida social de primata então quanto mais um animal cata o outro mais relação social eles têm eu não podia aprender que aqueles que só exibem o dente em situação de conflito que estão disputando com o macho alfa devem fazer menos grooming com o macho alfa do que os outros e aí dá ó os que só sinalizam conflito têm muito menos o mundo são os que estão brigando e o terceiro experimento é com a frequência de reconciliação macho de primata quando briga geralmente reconcilia porque os machos dependem muito de vida política do mundo as fêmeas claramente reconciliam depois a gente pode contar as histórias de experimento com brancos que estão muito divertidos então os machos reconciliam os machos que têm conflito reconciliam muito menos do que os machos que exibem o dente silenciosa da vida o macho alfa faz paz com os bichos que já aceitaram subordinação então esses três estudos de correlação sem experimento sem controlar a variável isso é simplesmente correlação observada do mundo aqui em cativeiro permitiu apoiar a hipótese dele eu gosto desse exemplo porque eu peguei esse exemplo porque esse exemplo não é um experimento para a gente não ficar com a ideia todo teste de hipótese tem que ser experimental nota que cada vez que eu perguntei para vocês testar eu posso falar de algum tipo de experimento então essa coisa que a gente vai sendo incurtido desde a mais tenridade todo estudo empírico de ciência é experimental tem controle de variáveis muitas vezes não tem em uma situação com essa voz que a gente consegue tirar uma conclusão interessante sem ter experimento vamos lá isso aqui vamos agora voar um pouco mais alto do que esses exemplos com a definição de evidência o dicionário é o Oxford de filosofia do Blackburn dica para os próximos problemas toda vez que se esperem perdidos discutindo conceitos muito fundamentais o dicionário de filosofia pode resolver o problema fica muito tempo debatendo a coisa mas o dicionário está bom agora eu disse o que é então como é que o Blackburn define evidência evidência é aquilo que aumenta ou diminui a probabilidade de uma afirmação aquilo porque pode ser várias coisas pode ser uma observação pode ser o resultado de um experimento pode ser muitas coisas diferentes o fundamental é que quando eu tenho uma evidência eu passo a aceitar que uma afirmação é mais provável ou aceitar que ela é menos provável então as evidências que a gente acabou de ver com o São de Franck de Waal aumentam a probabilidade de que o macaco anemestrino se comunica para sinalizar submissão ou subordinação ou os estudos do Snow aumenta a probabilidade da afirmação de que a cólera é transmitida pela água uma questão central desse campo da filosofia que trabalha com o que é conhecimento e quais são as condições do conhecimento é explicar como é que a gente usa evidência para alterar nossa percepção da probabilidade das afirmações nota que aqui está sendo evitado conceitos como verdade falsidade é uma proposição muito cautelosa quanto mais evidência eu tenho mais eu aceito a probabilidade de uma afirmação quanto menos evidência eu tenho menos eu aceito a probabilidade de uma afirmação então tem uma ideia de um julgamento também eu estou julgando a afirmação mas pode também ter uma visão pragmática da evidência como nesse trabalho de sim ou colaboradores evidência é uma informação que indica um curso de ação ou é incorporada no julgamento que precede a ação então aqui é uma ideia de que assim eu tenho evidência para decidir sobre a probabilidade de afirmações para saber como agir em determinadas situações então é uma ideia de que o conhecimento ele é feito para a ação e que eu tenho que generalizar esse conhecimento transformando dados que são ligados a um contexto para o contexto da pesquisa em evidência transferível para outros conflitos então quando eu convenço alguém por exemplo que a cola era transmitida pela água isso é que implica um julgamento de uma ação para a descontaminação da água não só em Londres onde o Sloan fez o estudo mas em todo e qualquer lugar onde alguém julga a evidência e diga sim, essa evidência aumenta a probabilidade que a cola vai ser transmitida pela água então precisamos descontaminar a água certo? eu vou pular um negócio de teoria voltando a coisa que eu falei lá no começo nenhuma teoria modela hipótese científica aceita só por causa dos bons olhos do seu criador tem que ser testada para a gente avaliar a correção dela e a gente de ciência usa um conjunto de metodologias para avaliar e validar hipóteses teorias e modelos então eu estou chegando ali de um conjunto objetivo de metodologias mas como a palavra objetividade é uma palavra com muitos significados a gente tem que tomar cuidado com a palavra objetividade objetividade não pode significar uma neutralidade completa e se não qualquer tipo de metodologia que eu usasse só seria possível se eu me tornasse um ser não humano ao usar metodologia como se eu entrasse no laboratório ao vestir um jaleco branco eu vi uma máquina de fazer pesquisa eu não sou mais quem eu sou meus valores somem meus conhecimentos somem todo mundo que faz pesquisa sabe que não é assim o seu ser humano inteiro entra no processo de pesquisa então a neutralidade do pesquisador é um tipo de ideal é uma coisa que vale a pena pensar em ser porque você será uma pessoa menos enviesada se você estiver tentando ser mais neutro você nunca vai ser neutro e ninguém pode ser neutro só que tentar ser neutro lhe torna uma pessoa melhor como pesquisador e na prática na realidade como ninguém é neutro como é que a comunidade científica trabalha com suas metodologias como eu chamei antes de intersubjetividade porque se eu tenho eu sozinho com a minha pesquisa eu produzo os métodos eu produzo os dados eu interpreto os dados eu tiro conclusão sobre as teorias parece que é tudo minha opinião sobre o mundo minha opinião sobre o mundo deve ser interessante para mim para as outras pessoas talvez de vez em quando seja interessante na mesa do bar mas ninguém quer publicar o artigo com as minhas opiniões como é que a gente faz na comunidade científica de um lado a gente busca a neutralidade como ideal eu tento desenhar o melhor experimento possível eu não tento desenhar um experimento para mostrar que eu estou certo e eu tento e na hora que eu desenho meu experimento e eu vou prestar meu experimento ao mundo ele é julgado por uma comunidade científica que vai dizer isso foi um bom experimento ou não foi um bom experimento a gente não corre tanto risco assim porque antes de chegar na comunidade científica a gente mandou o projeto e alguém aprovou o projeto que tinha lá a metodologia do meu experimento eu apresentei o meu projeto no congresso eu apresentei com os meus colegas de mestrado eu conversei com meus colegas da universidade com meus colegas de laboratório então tem vários passos que a gente vai conversando uns com os outros melhorando a qualidade do experimento porque a gente tem não uma opinião mas um conflito de várias opiniões do qual a gente tira uma decisão de como fazer o experimento objetividade é uma coisa que a gente aprende em ciência quando a gente é enculturado nas práticas de uma comunidade científica então a gente vai começar a trabalhar com biologia molecular ou fisiologia ou zoologia uma das primeiras coisas que alguém dá pra gente é um manual de métodos vai ler aqui aquele manual de métodos é a consolidação do acordo de uma comunidade inteira se você quer dosar proteína e é assim que você faz não é porque alguém teve uma revelação divina de como dosar proteína porque as pessoas tentaram dosar proteína de várias maneiras teve uma discussão na comunidade científica que chegou com os métodos aceitáveis pra dosar proteínas porque foram mais confiáveis foram mais repetíveis tem vários critérios pra isso então a gente tem a gente está sempre interpretando evidência com teoria mas não é uma coisa que dá um curto-circuito na cabeça de um cientista só a gente tem uma comunidade inteira fazendo isso isso vai aumentando a confiabilidade da ciência a ciência é tanto mais confiável quanto mais debatida e questionada ela tiver sido isso é uma coisa que a gente precisa como comunidade científica muito jovem do Brasil avançar um pouco mais as pessoas muitas vezes não toleram crítica dos seus trabalhos você chega a crítica do trabalho você tem que dizer que eu não sei fazer pesquisa não, não é isso é que é difícil as pampas então vamos pensar junto aqui como fazer um experimento ou uma observação de lei outra coisa importante é dizer que a evidência é comparativa quando eu uso uma evidência eu tenho sempre que ter um conjunto de hipóteses alternativas porque é muito difícil avaliar a probabilidade de uma hipótese única o que a gente falou para vocês a evidência aumenta ou diminui a probabilidade de uma hipótese mas se eu não tenho o parâmetro eu não consigo saber aumenta em que direção aumenta como então a gente sempre tem hipóteses testadas ao mesmo tempo e a evidência reparte a probabilidade entre essas hipóteses então numa estatística inferencial não vou conseguir avançar muito nisso hoje mas na aula que vem a gente vai falar muito de hipóteses estatísticas e a gente já começa a entender porque tem que ter hipóteses estatísticas porque eu tenho a minha hipótese científica e eu tenho que desenhar um conjunto de hipóteses alternativas para avaliar a probabilidade delas na estatística inferencial eu trabalho com duas hipóteses a minha hipótese de interesse que é a hipótese nula que é a zero então eu não estou pensando uma hipótese só estou pensando duas hipóteses e a minha evidência ou vai aumentar a probabilidade da H0 e diminuir a da H1 ou vai diminuir a probabilidade da H0 e aumentar a probabilidade da H1 mostrando como o teste de hipóteses já incorpora isso que eu estou falando todo o uso de evidência é comparativo eu estou testando uma hipótese contra a outra ou um caso mais complicado em vez de testar duas hipóteses porque a estatística inferencial faz assim a minha hipótese de interesse todas as hipóteses possíveis viram a H0 então ela fica um teste relativamente limitado na diversidade de hipóteses alternativas numa seleção de modelos da qual eu só vou falar essa frase e o resto de estatística vai trabalhar com vocês vocês podem ter vários modelos hipotéticos alternativos não só dois e você vai poder fazer um julgamento sobre a partir da evidência que você tem disponível quais daqueles modelos aumentam de probabilidade quais diminuem de probabilidade quais aumentam mais de probabilidade então a estatística é muito mais complicada do que a estatística inferencial começando para continuar na hora que vem o que a gente precisa de teste de hipótese o que não basta a hipótese científica a gente tem que construir hipótese estatística a razão é a seguinte quando a gente faz qualquer estudo científico a gente é interessado em uma população de casos que são potencialmente infinitos casos então eu posso estar interessado por exemplo sobre uma população inteira a saber se as pessoas compraem cólera com ingestão de água contaminada ou não quais pessoas todas que existiram no passado todas que existem hoje todas que existiram no futuro essa hipótese fala de todas as pessoas bebendo todas as águas possíveis evidentemente eu não tenho a menor chance de estudar essa população então eu estudo uma amostra e eu tento dividir na amostra contornando os problemas de ética muitas variáveis de confusão o que o Snow teve era sorte está controlado para ele idade renda sexo etc eu então pego essa amostra eu tive que dividir em dois grupos os que beberam água contaminada com esgoto e não beberam água contaminada com esgoto e fiz meu estudo aqui a amostra dos Snow era 3 mil pessoas para cada grupo 3 mil é um bocado está muito longe das infinitas pessoas que poderão contaminar-se com cólera bebendo água contaminada então mesmo 3 mil para cada grupo é um teste limitado em relação a quantidade de possíveis casos que eu poderia estudar então eu tenho o seguinte problema minha amostra é sempre muito menor que a minha população e portanto eu vou ter erros aleatórios de amostragem em qualquer amostra em qualquer amostra eu vou ter que ficar preocupado será que a amostra não é muito diferente da população tem propriedades muito diferentes da população se ela for muito diferente o meu estudo naquela amostra não generaliza para a população eu quero que ele generalize não é interessante construir uma teoria sobre como as pessoas em 1853 em Londres se contaminaram com cólera essa teoria não me ajuda em nada porque eu quero usar essa teoria para dizer assim eu descontaminho a água no futuro hoje para sempre e não lá em Londres então eu tenho que generalizar e uma pergunta séria que eu tenho é será que a minha amostra é uma boa amostra será que ela representa as propriedades da população então eu tenho que saber isso será que a minha amostra é boa e comprovável é que ela seja muito diferente da população e aqui eu estou falando de estatística inferencial outras estatísticas lá em biometria então estatística inferencial como é que a gente faz? a gente imagina uma situação que é a H0 a hipótese de interesse é existe uma diferença no número de desculpa a previsão da hipótese de interesse é existe uma diferença no número de casos de cólera em que pessoas consomem água de diferentes fontes mais contaminadas ou menos contaminadas a H0 diz como o contrário não existe diferença entre as pessoas que consomem água de diferentes fontes e a H0 me permite então simular uma situação em que eu pegaria diferentes amostras da população por simulação aqui eu não estou coletando dados eu estou simulando eu suponho que não tem diferença e aí eu consigo desenhar a distribuição porque se eu supuser que tem diferença eu vou ter que dizer qual é a diferença mas se eu supuser que não tem diferença eu fico livre para pegar e coletar quantas amostras eu quiser teoricamente cada amostra dessa vai ter um erro cada amostra vai ter um erro então eu vou fazer estimativa do caso de cólera em cada uma dessas amostras e eu vou plotar uma distribuição interessante que é a estimativa do número de casos de cólera para cada amostra então cada amostra minha vai dar um número de casos de cólera que nunca vai ser idêntico é que para cada um eu vou ter um erro diferente mas eu fiz isso mil vezes então eu já era uma dúvida de mil pontos depois eu ploco uma distribuição que se nesse caso é uma distribuição normal para simplificar a vida quer dizer, vamos poder usar um teste paramétrico se fosse uma distribuição esquisita ou normal eu tinha que usar outro tipo de teste que se chama não paramétrico que vai corrigir para distribuições diferentes mas aqui está postando uma coisa que é o seguinte a gente erra cada vez que a gente coleta a amostra da população mas os números de casos de cólera se concentram no que é mais próximo da hipótese H0 que não tem diferença então o que vai acontecer com essa distribuição vou mostrar esse detalhe depois mas quando eu coletar o meu dado se ele cair por aqui eu apoio H0 se ele cair por aqui ou por aqui eu rejeito H0 porque eu estou mostrando que H0 é improvável a frequência de casos que acontece é a medida da probabilidade então eu tenho ali uma medida que diz assim se eu estiver correto e não tem padrão nenhum os casos mais prováveis são esses eu tenho tal probabilidade deles eu acabei de falar isso por eu ter passado o slide se a estimativa que eu obtei com a amostra real foi muito diferente do que eu esperaria das amostras colhidas com H0 por exemplo aqui eu posso dizer que as populações as pessoas daquela população contraíram cólera em média por ingerir água contaminada essa é o que eu estou explicando é a lógica que está por trás do pacote estatístico que vai dar o tal do valor de P que as pessoas geralmente não entendem e eu estou tentando ver se vocês não entendem vamos lá eu tenho que derivar hipótese estatística de hipótese científica para poder usar os testes estatísticos porque eu preciso ter essa distribuição tudo que o teste estatístico está perguntando para mim é se a distribuição dos meus dados é suficientemente parecida com essa distribuição ou não se for parecida eu apoio a H0 se não for parecida eu rejeito a H0 já adiantei isso então em estatístico diferencial todas as alternativas só tem são expressas nesses dois padrões a hipótese mínima afirma que não tem efeito nenhum não tem diferença se as pessoas beberam água da fonte que seja e a hipótese alternativa afirma que há um efeito que pode ser de experimento ou pode ser de condições naturais no nosso caso aqui é de condições naturais tem o efeito da água que as pessoas devem então no exemplo da cólera a H0L não tem diferença no número de casos de cólera consumidores de água de diferentes fontes e a H1L tem diferença a hipótese nula então é usada para gerar a distribuição de como seria a descrição estatística da amostra se ela fosse verdadeira se a hipótese nula fosse verdadeira e tivéssemos obtido muitas amostras similares a que obtivem então o teste faz isso para a gente está ali dentro enquanto a gente está rolando o teste está gerando muitas e muitas e muitas distribuições para conseguir gerar a distribuição esperada até a hipótese nula e aí eu comparo a descrição estatística da minha amostra com as amostras simuladas que foram rodadas lá dentro do teste e aí eu vou poder avaliar o quão incomum é o padrão que eu estou vendo na minha amostra se ele for incomum quer dizer que deve ter um efeito da água contaminada se ele for comum quer dizer que não tem efeito da água contaminada essa figura amostra é isso né isso aqui é a distribuição medida por muitas amostras supondo que a hipótese nula é verdadeira quando a gente joga a nossa estatística da amostra é comparada com isso se dá o valor por aqui ele não tem nada de esquisito ele é totalmente compatível com a hipótese nula a hipótese nula não vai ser rejeitada se ele cai aqui ou cai aqui ele é muito esquisito à luz da hipótese nula portanto está indicando que a hipótese nula não é correta que ela deve ser rejeitada tudo bem até aqui? diga Zão assim faz uma determinar um impostor de determinado trabalho não, não assim faz com a gente obter o P o N é muito mais complicado que isso o que a gente está dizendo aqui é se o N que você escolheu gera propriedades que são suficientemente diferentes da população sem dizer que sua hipótese foi apoiada mas não que o N que você escolheu é o N suficientemente representativo essa é outra pergunta vamos agora ser mais preciso com a palavra estranho palavra estranho não é uma boa palavra então a gente pode falar em termos de probabilidade o teste que ele está fazendo é qual é a probabilidade de obter um resultado tão ou mais extremo no espectro de possível estatística do teste quanto aquele que obtivemos esse é o P o P é a probabilidade de você obter um resultado suficientemente extremo na H0 ele não é uma coisa que as pessoas falam não é a probabilidade de H0 ser verdadeira isso é uma coisa que você vê se você fala o P é a probabilidade de H0 não é a probabilidade de H0 ser verdadeira é mais ou menos o contrário é a probabilidade de você ter no seu resultado um resultado tão diferente da H0 que você pode rejeitar H0 isso é aquele P que aparece no teste se a estatística do teste for suficientemente extrema em relação a hipótese no número a gente rejeita H0 se não for suficientemente estreita a gente não rejeita H0 se eu rejeito H0 o que eu posso dizer de H1 da minha hipótese de interesse porque até agora eu estou usando o contrário da minha hipótese o que eu vou dizer da minha hipótese aí complica complica porque eu fiz um teste entre zilhões de testes possíveis que eu podia ter feito denota graças a H0 que disse que não tem padrão o teste a gente pode gerar milhões de distribuições agora eu só tenho uma distribuição que são os dados que eu coloquei em eles tudo diferente vão ter outras distribuições então eu não vou poder dizer assim já que eu rejeitei H0 H1 é verdadeira não eu só tive um teste então eu vou falar uma coisa com segurança o que eu posso dizer com segurança o teste apoiou H1 apoiou a palavra segura você está falando daquele teste esse teste apoiou dá para dizer mais do que isso? cenas dos próximos capítulos vamos dizer D12 e aí eu queria só concluir uma coisinha pessoal para liberar vocês senão vai ficar incompleto vocês vão ter que retomar tudo na aula que vem então um minutinho só suficientemente extrema é uma expressão vaga suficientemente extrema cura se fosse para dizer assim ah, chuta aí o valor aí o teste vai perder toda a busca de objetividade que ele está tentando toda vez que eu uso estatística quer dizer que eu estou fazendo uma afirmação probabilística sobre o mundo estou supondo que o mundo é complicado tem um monte de efeito aleatório então eu preciso de estatística porque eu espero que eu tenha erro lá em estatística já deve ter aprendido aprenderão erros do tipo 1 falsificar uma hipótese verdadeira erros do tipo 2 aceitar uma hipótese falsa eu não vou entrar no detalhamento desses erros agora mas a gente tem que aceitar algum tipo de erro esse erro ele é escolhido para a gente a gente escolhe assim qual é o livro de erro que eu vou estar confortável para dizer esse resultado é suficientemente extremo ou improvável para a gente rejeitar a gazeta quanto de erro a gente vai aceitar quanto de erro que a gente vai aceitar é o tal do nível de significância é o alfa e aí eu posso comparar o meu p com o meu alfa e o alfa muito comum é 5% eu aceito 5% de erro ou numa escala de 0 a 1 0.05 e eu comparo esse valor com o p do teste que é a probabilidade do meu resultado ser suficientemente extremo em relação a H0 só que agora eu estou corrigindo isso com o erro que eu estou aceitando então se o meu p é menor do que o alfa menor do que 0.05 eu rejeito a H0 quer dizer assim é suficientemente extremo se é maior e aí eu tive que o resultado é estatisticamente significante quer dizer significante se rejeito a H0 eu apoio a H1 se o alfa for maior do que se o p for maior do que o alfa eu aceito a H0 e pronto rejeito a H1 não tem nada de especial do valor de 5% esse valor ele tem uma lógica por trás que é uma comparação do qual é o tamanho do risco que você quer correr se você quer correr mais o risco de rejeitar uma hipótese falsa do que de aceitar uma hipótese de rejeitar uma hipótese verdadeira do que aceitar uma hipótese falsa se eu tenho muito medo de aceitar uma hipótese falsa o que eu faço? eu tolero menos erro então eu posso usar o alfa de 1% aí o meu teste estatístico ele é super estrito um monte de coisa que o teste anterior aceita como rejeitando a H0 agora não rejeita mais o valor de 0.03 rejeita com o alfa de 0.5 mas não rejeita com o alfa de 0.1 como é que eu decido? eu vou fazer tudo com 0.1? não porque tem casos que você quer correr a chance de você aceitar uma hipótese falsa porque você quer avançar o conhecimento isso é uma coisa muito desconhecida então às vezes você quer ser mais liberal dos testes você pode usar o alfa de 10% então isso pessoal vou acabar por aqui eu espero eu vou botar os slides lá isso aqui é uma introdução muito básica ao P mas eu pensei em fazer isso um pouco mais porque a quantidade de gente que não sabe o que é o P é muito grande ele fica dizendo que o P é a probabilidade da H0 porque as pessoas estão muito acostumadas a usar o pacote estatístico sem nem saber o que está acontecendo por dentro o que eu expliquei é que é mais ou menos o que está acontecendo por dentro do pacote estatístico você roda lá e sai o seu pé dando eu expliquei o passo a passo até o seu pé para a gente entender não ficar parecendo que é que nem gnomo que está lá dentro dizendo para você porque tem uma lógica por trás disso que é a lógica de como fazer inferência no mundo complicado probabilístico cheio de incerteza e tomar uma decisão delicada como essa tudo bem pessoal até quarta dúvidas quiserem perguntar agora cheguem na quarta-feira com o tempo tchau tchau Obrigado.